Olá gente, tudo bem? Eu sou Jusimar André, comunicador da Rede Clube FM Norte Gaúcho e estou passando aqui para contar uma super novidade. Olha só, a Active Escola de Locução está agora com uma multiplataforma. Você de todo o Brasil, você aluno, pode acessar através do seu celular. Isso mesmo, acesso total às atividades, às locuções, às gravações, aí na palma da sua mão. Active Escola de Locução.